Olá amigas e amigos, neste vídeo eu não vou aparecer porque eu quero mostrar para vocês dois almanacs que eu tenho que são os mais antigos da minha coleção. Esses almanacs, eles pertenceram ao meu pai, ao meu falecido pai. E eu quero mostrar para vocês aqui, era uma das fontes de leitura daquela época, né? E era distribuído nas farmácias, pelos laboratórios, os laboratórios produziam esses almanacs e era distribuído nas farmácias, né? Com propaganda dos medicamentos. E aqui eu quero mostrar para vocês, alguns rostos aqui que aparecem, né? De pessoas que escreveram cartas ao laboratório, agradecendo pelos resultados que o medicamento proporcionou. Então eu até fiz questão assim, vou fazer questão de mostrar para vocês o rosto dessas pessoas e o nome por, se acaso, algum parente estiver vendo, né? Lá reconhecer essas pessoas que estão nesse almanac. Então essa senhora, eu vou usar uma lupa talvez, porque em alguns casos aqui está um pouco apagada a letra, né? Essa senhora, deixa eu ver o nome dela aqui, Maria Fontanella, de Uruçanga, Estado de Santa Catarina. Ela escreveu a carta em 1934. Então dois anos antes, né? E depois... Vamos passando aqui. Aqui estão as festas religiosas, fixas. Daquela época, daquele ano, né? Daquele ano. Aqui é sobre quiromancia. Leitura da mão. Aliás, eu tomei conhecimento da quiromancia, né? Através desse almanac, quando eu era criança, né? Mas eu não sabia que existia. Aqui o porto de Manaus. O ponto... Ponto de desembarque, né? Aqui outro senhor também. A foto do antes e depois. É... Ilderico Matos. Ele é de... Ele era, né? Provavelmente é falecido. De Recife. É a rua do Imperador. Data 1935. A data carta dele. Aqui foto do Boulevard Castilho, França, em Belém, no Pará. E ao lado, a Avenida Pedro II, na capital do Maranhão. Provavelmente essa foto é de... Não sei se 36 ou 35. Porque o almanac é de 1936. Aqui esse menino. Que tinha 5 anos na época. O Humberto. E o pai... Deixa eu ver onde está o nome dele aqui. Alberto Menini. O filho Humberto e o pai Alberto Menini. Bairro da Borboleta. Mariano Procopio, Juiz de Fora. Minas Gerais. Data... 14 de agosto de 1935. Daí as cartas, né? Tinha assinatura de testemunhas e firma reconhecidas. Olha só que interessante, né? Aqui, Piauí. Panorama da cidade. Não diz qual cidade. Eu acho que seja, né? Trezina. Esse senhor aqui... Deixa eu ver o nome dele aqui. Manuel Maurício da Conceição. Riacho do Mocó. Município de Jaguariri. Estado da Bahia. 1934 também. Aqui no Ceará. Avenida Caio Prado, Fortaleza. E ao lado... Rio Grande do Norte. Vista parcial da Cidade Baixa. Aqui. Então aqui, ó. Se a Régia Lima estiver vendo... E o seu esposo Antônio. Olha aqui. Avenida Caio Prado. De Fortaleza. No Amanac de 1936. Amanac do Capivarol. Que é um medicamento... Era produzido a partir... Do óleo de capivara. Essa senhora... Essa senhora... Era... O nome dela... Deixa eu ver onde está o nome dela. Luísa de Siqueira Rangel Pereira. Assinatura. Manuel. Deixa eu colocar a lupa aqui pra ver. Orozimbo Pereira. Manuel Orozimbo Pereira. O esposo. De Nova Almeida. Espírito Santo. 1935. Aqui está um pouco apagado, mas é... Estado da Paraíba do Norte. Assim se chamava na época. Cidade Baixa. João Pessoa. E ao lado... Vista Parcial da Cidade. Estado Pernambuco. Provavelmente... Era Recife, né? Capital na época. Este outro senhor aqui. Vamos ver o nome dele. Olímpio Ferreira Venâncio. Rua Alberto Torres. Campos. Estado Rio. 19 de julho de 1934. Aqui... Alagoas. Vista Parcial de Maceió. E ao lado... Sergipe. Parque Teófilo Dantas Aracaju. Aí aqui está uma galeria dos beneficiados gratos ao Capivarol. Getúlio Pereira. De Erechim. Esse menino. Erechim aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Essa moça aqui. Teresinha Bandeira de Cachoeira. Rio Grande do Sul. Cachoeira do Sul atualmente. Agora essa outra aqui está difícil de ver. Alzerina do Alencar. Missão Velha Ceará. Alzerina. Alzerina. De Missão Velha Ceará. Eu tenho uma escrita dessa cidade. Se não me engano o nome dela é Fátima. Ao lado a senhora Ivanilde Rangel. De Recife. Vou apontar aqui para vocês com a caneta. Essa daqui. Ao lado. Aliás, desculpa. Essa daqui é a de Missão Velha, né? Aqui ao lado. Ivanilde Rangel. De Recife, Pernambuco. Esta outra. Rosa A. De Medeiros. De Engazeira, Ceará. Aqui ao lado. Enedina Cicupira, de Pernambuco. Aqui. Alice Ribeiro Gonçalves, de Teresina, Estado do Piauí. E esta outra. Sol do Céu, C Neves. Manaus, Amazonas. Lavinha do Meio. Cornélio Ramos, hein? Meu sobrenome. Eu acho que é Ramos. É Ramos, é. De Guabiroba, Minas Gerais, hein? Guabiroba. Aqui ao lado. Maria I. Cavalcante, de Iguatú, Ceará. Aqui. Helena Rodrigues, de Campos, Estado do Rio. Conceição Ribeiro, de Belo Horizonte, Minas. Aqui. Júlia Bandeira, Teresina Piauí. E aqui do lado. Maria Edi Moraes, União Alagoas. Aqui do outro lado. Maria C. Albuquerque, Recife, Pernambuco. E aqui o senhor Mário Zambelli, de Cruzeiro, São Paulo. É que a letra está um pouco apagada, né? Esse senhor aqui. Pedro Chaves, Recife, Pernambuco. José D. O. Castro. Madureira, Distrito Federal. Distrito Federal era, antigamente, a cidade do Rio de Janeiro. Não a atual Brasília, tá? Então era de Madureira, Rio de Janeiro. Aqui ao lado, Manuel Moreira. Barra do Piraí, eu acho que é. Estado do Rio. Aliás, não é Manuel. Deixa eu ver. Acho que é Noroel. E Arthur Soares. Pernambuco. Oswaldo Oliveira. Boa Vista, São Paulo. José de Mesquita. Paranaíba, Goiás. E esse jovem aqui. Plácido Melo. Pessoa. É, pessoa. Não, acho que não é pessoa. Não, vou apostar por pessoa, né? Fortaleza, Ceará. E... O último aqui. A Carneiro Ribeiro Espírito Santo. Aí tem esta menina. Aliás, menino, né? Paulo. Paulo. Hernandes. Porque o pai é Francisco Hernandes. Botucatu. Estado de São Paulo. Aqui a Bahia. Panorama da Bahia. Capital. E ao lado, Espírito Santo. Porto e Avenida Capixaba. De Vitória. Esse outro moço aqui. Adelino César e Silva. Agente fiscal de Piquete. Alagoas. Aqui é interessante, ó. Quanto vivem os animais? A abelha vivem de seis meses a quatro anos. O coelho, sete anos. A lebre, oito. Ovelhas, galinhas e pombos, dez. O roxinol, quinze. Os macacos morrem entre dezessete e dezoito anos. É raro que os cães passem dos vinte anos. O veado, o lobo, o rinoceronte, a vaca raramente chegam a vinte e dois. O leopardo, a hiena, o jaguário, o porco chegam a vinte e cinco. O cavalo, o burro, o boi, trinta. O gavião vive quarenta anos. E o pelicano e o castor, cinquenta. A zebra e o tigre chegam a sessenta. O leão, a águia, o cocodrilo. E o elefante vive cem anos. Aliás, é crocodilo. O cisne, o papagaio e o corvo, duzentos anos. A baleia bate o recorde de longevidade, pois pode viver mil anos. Aqui, Minas Gerais. Panorama de Juiz de Fora. São Paulo, vista do parque Dom Pedro II, na capital. estado do Rio, vista de Niterói. E Distrito Federal, Rio de Janeiro, na época. O morro de Santo Antônio, visto de avião. Aí, aqui tinha receita de rosquinhas para chá. Outra senhora aqui também. Dando testemunho que... Melhorou de saúde com o uso desse fortificante capivarol. Maria Salazar Andrade, rua Guararema, Alegre, estado do Espírito Santo, 1934. Aí, aqui o Paraná, Curitiba, vista parcial. E ao lado, Santa Catarina, cidade Florianópolis. Aqui, outro senhor também. Augusto Francisco Guedes, Bauru, São Paulo. 1934. As aves que voam mais alto. Os aviadores contam que, além de quatrocentos metros de altura, poucas aves se encontram no espaço. Entretanto, as cegonhas e as aves de rapina sobem a novecentos metros. O corvo acende a mil quatrocentos metros. A águia atinge até três mil metros. E o cóndor dos Andes ainda voa mais alto. A velocidade de voo de certas aves foi calculada da seguinte forma. Codornizes, 60 quilômetros a hora. Bombas, aliás, pombas. Pombas viajoras, 100 quilômetros. Águias, 112 quilômetros. Andorinhas, 241 quilômetros a hora. Hoje em dia se diz por hora, né? E aqui está no português daquela época. Aqui no Rio Grande do Sul, Instituto Júlio Castilho, Porto Alegre. E aqui ao lado, no Mato Grosso, a Praça da República na capital. Que eu acredito que seja Cuiabá. Porque a atual capital é Cuiabá, né? E naquela época não tinha Mato Grosso do Sul. Não estava dividido ainda o Estado. Essa senhora aqui... Octacília Souza Melo. O nome da minha avó paterna, hein? Octacília Souza Melo. Rua Paraíso, Monte Cruzeiro, Bahia. 1974. Goiás. Vista panorâmica da cidade de Santa Luzia. Goiás. Está muito ruim a imagem. Foto, não é verdade. Esse senhor aqui... Claro Viega... Não, Claro Veiga Neto. Rua Fex da Cunha, Pelotas, Rio Grande do Sul. E aqui a famosa carta enigmática. que era bastante complicado, né? Para descobrir o significado. Isso aqui, na verdade, é um texto. Né? Tem que formar um texto. Aqui, OB. Aí o sinônimo de existe, menos o V, mais o T. E assim vai. Tá. Esse, então, era o Amanac Capivarol. de 1936, era o ano 17. Rua Barão de Itaipu, 17, Rio de Janeiro. Agora o outro, que eu tenho, de 1939. A revista Almanac de Ross, com oráculo. Esse laboratório, eu acredito que não exista mais. É, acho que não existe mais esse laboratório. Aqui tinha os feriados nacionais. Eu já vou encerrar o vídeo, tá? Aqui os... Como é que é o... O tal de oráculo, né? Vamos ver aqui. Sabonete Linda Ross. Daí aqui tinha, né? As fases da lua, que é muito importante na agricultura. A minha família era agricultora, né? Aqui os santos, do dia. O pôr e nascimento da lua. O rujo Linda Ross. O talco e sabonete Ross. Pílulas de vida do Dr. Ross. As influências da lua. Os signos. O esmalte de unhas. Linda Ross. Só pra vocês, assim, saberem. Nessa época, a minha mãe nem era nascida, hein? Ela nasceu em 1942. Meu pai é de 1919. Eles tinham diferença de idade, né? Bastante grande. Aqui tinha as piadas. As piadinhas. Ó. Pasta dentifícia Ross. Seria o nosso creme dental de hoje em dia, né? Ó, vigorou. É um fortificante para os nervos. Novamente o esmalte para unhas Linda Ross. Ó. Novamente o esmalte para 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 o esmalte